Oi gente, tudo bem? Vou gravar um vídeo esperando continuidade eu falei que ia ser poético, não consegui achar poesia naturalista, muito difícil eu consegui, todo sábado agora vai ser uma poesia panaciana porque tem muitos escritores panacianos com poesias bonitas eu vou recitar uma poesia do escritor panaciano Teófilo Dias Olhos Azuis a luz do seu olhar o azul transborda sonhos espirituais nimbantes, olhados das lágrimas verbantes como as notas das gulas que a arca, o bundolinho afalta a lília as vivas, as soadas e cintilantes a incitada óridas e provocantes um piano que ri, chora e delira que não traduz o ritmo silencioso mas o perfume carismático da magia do teu olhar inquieto e voluculoso que me levanta das ondas da harmonia que com suspensão com o teu nome barcuroso afro dos mares rompeu do dia o teófilo sobre o autor eu vou falar sobre o autor primeiro o teófilo do odorito dias ele nasceu dia 8 de novembro de 1854 em Caxias Maranhão ele é advogado, jornalista e poeta brasileiro ele é sobrinho do Gonçalves G a gente sabia? e ele é patrão da academia brasileira de letras ele faleceu no dia 29 de 1879 com 34 anos morreu novo ele em São Paulo vou falar do Anastra essa poesia Olhos Azuis fala da visão é um soneto como eu tinha falado já falei inúmeras vezes como é o soneto não vou nem falar de novo porque são dois quarteiros dois terceiros que fala sobre a figura feminina o olhar da figura feminina como se fosse uma uma orquestra como se fosse um instrumento com uma suorvidade com uma musicalidade como é um das das músicas do Panas umas, duas três músicas do Panas 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 Panasiano tá gente? espero que vocês tenham gostado do canal o canal é toda terça quinta e sábado tá bom gente? um beijo tá bom gente? 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 tá bom gente?